E aí galera, Dão aqui com vocês, sejam bem vindos a mais um vídeo para o canal DGB Com mais um vídeo de Spore, vem cá, vem cá, que isso? Aí está a nossa, a nossa criatura, eu fiz uma, essas alterações nela no último Aliás, depois do último vídeo eu fiz essas alterações Que eu tinha dito lá que ia fazer, porque é meio demoradinho Então vamos continuar aqui com a nossa evolução da espécie Vamos tentar aí conquistar a galáxia Eu, para o vídeo não ficar tão longo e tão repetitivo Eu vou, eu vou ir fazendo as coisas e às vezes cortando alguns pedaços Porque aqui basicamente eu tenho que ir atrás de novas partes Conquistar pontos de DNA para estar evoluindo Então se eu for fazer tudo, o vídeo vai ficar 5, 4 vídeos iguais Então eu vou jogar bastante e fazer umas edições para mostrar algumas partes apenas Então eu vou sair atrás de partes de DNA Aí, achei uma parte de DNA aqui O que que é? Sauriano, mais uma parte para visão Opa, aqui tem mais uma E está cheio de gente aqui Eita, rolando treta ali já Primeira verão Encantar Vamos tentar conversar com isso aqui Vamos ver o que que dá Eita, estou ficando com fome O que é isso? É dançar, eu acho Dançar É E nosso dançar está muito fraco Cantar Dançar de novo E para a gente fazer a amizade, no caso aqui Teria que alcançar o meio ali também Mas como não está alcançando Eu acho que é porque o nosso nível Nas habilidades aqui não está muito Não está muito alto Eu tenho que conseguir partes de DNA E eu tenho que comer Eu tenho que comer, então eu vou precisar matar alguém Alguém não tão forte, né? Vamos ver Bah, a gente está no level 15 Quer dizer, tem 15 de vida Vamos ver se eu consigo matar um desses Primeiro Primeiro fazer amizade Quer dizer Pegar mais um para o meu bando Para me ajudar Ae Então vem Vamos tentar Tentar atacar um pessoalzinho aqui 32, 32, 32 Aqui, 25 Guspir Aqui Muita gente Vou pegar essa parte aqui, então Opa Vaza, vaza Vocês estão morrendo de fome Ah, foda-se Vamos tentar atacar Vai, vai, vai Ataca com tudo Ataca com tudo Ae, consegui Come Eles estão com medo Aproveitar que eles estão com medo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah Opa Achei que tinha morrido Evoluímos O nosso cérebro Um pequeno passo Para o Homem Mais um grande Para a humanidade O que que é? Mais capacidade intelectual Aí, ó Mais um passo Em direção A inteligência Come Estão com medo ainda? Que bom Vai, 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 vai Cadê o meu Ajudante Vai, 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 vai Ae Aqui Vou morrer Morri Ah, precisava matar Só mais um Droga Beleza Vamos aproveitar Esses pontinhos Que a gente ganhou E vamos fazer o Upgrade Aí Precisamos Urgentemente De mais pontos De vida O que que eu posso Botar? Esse aqui Saúde 1 Saúde 2 Saúde 2 Botar esses Negocinho De saúde Que eu acho Que eu não tenho Nem É Botar esses Negocinho De saúde De nível 2 25 pontos De DNA 25 pontos De DNA Nossa Foi o que a gente Tinha Beleza Vamos Sair Ae Ui Que feio Temos Temos Agora 29 de vida E nós Podemos Levar 2 Para o Bando Isso Vai ajudar Muito Ae Fechou Vambora Vamos ver Quem a gente Vai atacar Agora Aqui na frente É Vai ser Esses Mesmo Cospe Neles A gente Tá muito Lento A gente Precisa Botar Alguma Coisa De velocidade Vai Ataca 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 Mata Todo Mundo Mata Todo Mundo Aqui Mais Um Vamos Lá Matando Comida Comer Mata Mais Um Mais Um É Matar Morra Isso Já era Não Mais um Ali Vem cá Foge não Foge que é pior Ae Agora sim Vamos Nos alimentar Agora A gente Tá Fodão Aqui Mais um Grupinho Que vai Pro Abate Vamos 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 Não Fico só Olhando Ae Ae A vida Tá Descendo Preciso comer Preciso comer Que comida Come Vai Vai Ataca 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 Come 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 Ataca 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 Um Upgrade Da Hora Cadê O Nosso Ninho Lá Ó Ainda Mostra A bundinha Vem Cá Vem Opa Saltar Nível 3 Dançar Vamos Mudar Ó Pé Humano Ombrenidio Ombrenidio Ó Dançar Nível 4 Velocidade 3 Isso aqui Dá mais um De saúde Dançar Nível 2 Humano Eu acho Que eu vou Botar Esse aqui Ae Porraço Haha Vamos ver Mais o que Que a gente Ganhou Aqui Encantar Nível 3 O que Que eu Tenho De Encantar Ah É As Mãos Né Esse Aqui É Cara Demais Encantar Nível Lá Se foi Quase Tudo Os DNA Vamos Botar Mais Um Negocinho De Saúde Esse Aqui Nas Costas Ae E Vamos ver Se tem Alguma Coisa Nova Não Aqui Também Não Ah Preciso de uma Ah tá Eu já botei Essa boca Né Já tá Morder nível 4 As As Mãozinhas Não Tem Nada Beleza Dá pra botar mais um negócio de saúde Ou um de ataque Né Cuspir Investir Investir Posso saltar Correr Correr nível 1 Que que eu tô Eu não tenho nenhum negócio de correr Botar um negócio de correr Ah não Isso aqui é muito pequenininho Né Hã Olha isso aqui Oh Esse aqui ficou malibelo Olha só Não né Ficou muito feio Velho Será que eu deixo Credo Não Não gostei disso aqui Talvez tem alguma alternativa aqui Pra ele correr Eu acho que não Velocidade nível 1 Velocidade nível 1 Eu acho que vou ser obrigado Botar um desses Esse aqui Eu acho que fica menos Spaffetoso Né Aqui no meio Boto Bem pontudo Mais pros ladinho Aí Dá pra diminuir? Ah dá pra diminuir Aí É Não ficou tão feio até Beleza Eu acho que dá pra botar mais um negocinho de saúde Ah é aqui mesmo É Vamos ficar bem saudável Aí Beleza Fechou Eita Agora tá da hora hein Olha lá 31 de vida Vamos ver Vamos ver O que mais a gente pode fazer Vamos acabar com mais esse grupinho Vamos Pra já Fugido Oita Então tem Vai 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 Vamos perder pra esse Pequenininho aí né Morreu Vai 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 Aê Come um pouquinho Próximo Esse aqui Oita porra Tamo fodão agora hein Hã Oh Mais uma parte aqui De quebra Mais um olho Vamos tentar achar outra tribo aí Aqui outra parte Hã É Um apanhador Golpear de pousar Vamos ver outra tribinha aí Pra gente acabar Aqui mesmo Ó Do ladinho Ó Que isso Umas batatas Opa Esse é grande hein Correu Correu ó Ai 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 Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Vem cá Vem cá Vem cá Não corre Opa Que isso Tá caindo umas coisas aqui WTF Mais uma chuva de meteoro Ai 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 Vai surgir novas espécies aí Dessa chuva É Vai Vamos ver O que que é Ah Aqui é onde eles vão nascer Só lamento Mas não vai nascer muito gente aqui não Morre Não foge Ah é Não adianta fugir que é pior Isso aqui eu não posso fazer nada Não É Então Meio isso aqui né Como é que eu vou matar mais 5 desses É Vai ficar pra próxima Mais uma parte De quebra Beleza Um olho Dãozinho Eita porra Então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Que já ficou bem grandinho Eu acho Se você gostou Marque aí como gostei E adiciona os favoritos Que ajuda bastante Ainda mais que eu tô começando agora Então se você não é inscrito Se inscreva Pra receber os próximos vídeos É Muito obrigado por você assistir até aqui Um abraço E Falou